Eu acho que praticamente nós estamos atorrendo aí aquilo que... E a vantagem é que nós ficamos fora da Copa do Brasil, nós comprometemos com o presidente que a gente buscaria a vantagem ou a colocar a segunda colocação para ter o jogo de volta. Eu acho que deu essa resposta, o trabalho todo foi a resposta de classificar em segundo. Agora é um outro campeonato, um adversário que a gente sabe talvez seja o mais difícil, né? Pela forma, pela maneira, pelo que não é por acaso que uma equipe chega no quadrangular e vem de um descenso do ano passado, mas que tem um padrão definido de jogo, vai ser um adversário complicado, difícil, e agora a gente tem que mudar, esquecer o que passou, passar uma borracha e viver agora um outro campeonato, que são quatro jogos. Com 180 minutos na primeira fase e passando, né? Na segunda fase você tem mais 180 minutos. Então, eu acho que às vezes acontece, como aconteceu uma derrota, por erros que a gente tem que ter tranquilidade de corrigir nos treinamentos. Tomamos dois gols de bola parada, o adversário foi melhor, nós aceitamos demais a imposição do adversário no primeiro tempo, esquecemos de jogar. E no segundo tempo nós tivemos atitude, voltamos ao jogo, equilibramos, tivemos controle do jogo, criamos mais situação, fomos mais ofensivos e verdadeiramente viemos para o jogo. Começamos no segundo tempo uma partida que nós não tínhamos ainda, no primeiro tempo tinha feito. Então, eu acho que o mais importante foi dar essa volta por cima, ter recuperado e reabilitado dentro do próprio jogo. Tivemos oportunidade, o adversário foi melhor no primeiro tempo e tomamos dois gols de bola parada, um campo que os jogadores reclamaram pela adaptação, um campo falo com muita areia. Queira ou não queira, teve uma dificuldade muito grande de adaptação, mas agora vamos botar a cabeça no lugar com tranquilidade e às vezes as coisas acontecem na hora certa. Talvez se a gente sai daqui com o resultado, a gente, com o Salgueiro, a situação é bem diferente, nós vamos nos compenetrar e trabalhar com a maior seriedade e com o maior respeito, porque agora está todo mundo dentro do Levesque, ninguém é favorito e os quatro têm chance de chegar. Pois é, o Marcelinho acabou com a liberdade bem acima do que você planejava, o Everton Senna fez realmente uma diferença, no primeiro tempo principalmente? Não, eu acho que eu não sou o Everton, mas as mudanças que nós fizemos, tirando os jogadores que estavam com o cartão e tentando ver alguns jogadores, iniciar uma evolução dentro dessa sequência, para a gente poder saber o que a gente vai contar dentro daquilo que eu gosto, que é no quadrangular, no mata-mata. Então, para jogar o mata-mata, o jogador tem que estar dentro das reais condições e sabe que não vai ser só técnica, vai ter que ter o algo mais. E o algo mais a gente já aprendeu no ano passado, já tomamos muita porrada esse ano, vamos esquecer o que passou agora, nós vamos entrar numa competição e ela não pode errar como nós erramos hoje com o esporte. Nesse mata-mata, além de não errar como errou hoje, o que é que o Santos tem que fazer para sair nesse campeonato de campeão, Zé? Eu acho que nós temos que verdadeiramente saber decidir uma partida, como nós decidimos no ano passado. Então, para jogar para decisão, jogar para decidir, essa vai ser a conversa e a conversa tem que ser diferente nesse momento. Então, nós vamos trabalhar durante a semana e vamos voltar a ser aquele time de guerreiros, um time de pegada, um time de marcação, mas um time de muita qualidade quando tem uma bola. Porque hoje a gente tem um grupo, não tem 11 jogadores, nós temos um grupo grande e um banco que faz a diferença. Então, hoje eu já sei com quem realmente vai estar dentro dos 100% para começar esse novo campeonato que vai começar. No primeiro tempo, seu time não entrou no jogo. No segundo tempo, aí eu vou perguntar para você, seu time foi competente para conseguir um resultado melhor ou foi afobado demais? Eu acho que é um pouco na intranquilidade, né? Faltou um pouco mais de paciência, tranquilidade no passo final e nas conclusões também. Eu acho que nós, pelo segundo tempo, pelo que nós realizamos ali, a gente tinha condições de, pelo menos, fazer mais um gol, né? Mas o Sport também criou várias oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo já não foi como foi no primeiro, mas na hora que a gente botou um pouco mais de velocidade, a gente sentiu que o adversário foi lá para trás, né? E acho que a gente não fez um grande jogo, foi dois tempos diferentes. Achei que a gente não se impôs, não teve atitude no primeiro tempo. E respeitamos e aceitamos muito a pressão do adversário. Quem quer ganhar, quem quer ser bicampeão e quer passar pelo Salgueiro, tem que ter uma atitude diferente já no primeiro jogo. Zé, para fechar em rádio, você vai ter um grupo mais forte. Fecha mais um jogo. Os jogadores que estavam fora, retornam. E fazer o primeiro jogo lá e o segundo dentro de casa, o que é que você pode analisar? Eu acho que agora nós temos que analisar o adversário, porque é um adversário que tem que haver o respeito e saber que ele conquistou durante o primeiro e o segundo turno a maioria dos pontos em cima dos grandes, né? Então é necessário que a gente vá conscientes, sabendo que é um jogo complicado, difícil e jogar de uma forma diferente do que nós jogamos lá na primeira vez. Nós vamos ver, analisar direitinho, vamos nos reunir, fazer uma programação dentro daquilo que nós vamos encontrar e dentro daquilo que nós vamos trabalhar já no primeiro jogo com o mata-mata. O mata-mata é uma situação diferente, que não pode vacilar, não pode errar, não pode titubear como nós hoje aqui. Então tem que aprender a decidir. Decisão é bem diferente e eu acredito que já no primeiro jogo nós vamos ter um time diferente. Aqui os acabam dentro do truco. Onde é que eles vão fizer o Zé de Osaro? Não, esses quatro aí não tem ninguém favorito. Acho que todos chegaram ali no quadrangular porque tiveram uma regularidade, conseguiram o resultado. Qualquer um dos quatro que for para a final e for campeão vão só merecer tudo. Agora, aquele que souber guerrear, que souber jogar o mata-mata, que tiver dentro de um grupo comprometido para decidir, sem dúvida, vai sobressair. Nós temos uma vantagem, que é a vantagem que o presidente queria, a renda que nós tínhamos necessidade de volta do presidente, pela situação da rouba do Brasil. Então eu acho que as coisas estão acontecendo no momento certo, na hora certa, na hora que tem que acontecer. Então nós vamos com a maior atenção e ainda audácia e prudência, mas concentrar com o jogo difícil. Todos os dois jogos nós vamos ter contra o Salgueiro. São jogos que vamos definir por detalhes. Zé, dois gols de bola aérea, dentro do segundo pareceu, porque ele tem uma deficiência entre o Thiago e os zagueiros, é bom jogado. O senhor te preocupa para a partida do final de semana, já que o campo de Salgueiro, a bola aérea é muito parada, porque é um campo pequeno, inclusive? É, a resposta é trabalho, né? Nós temos que, o Pobre, fiz isso durante a semana, o trabalho de bola parada, e nós acabamos tomando uns dois gols de bola parada. Agora, nós já aprendemos com a lição, não podemos errar. E lá em Salgueiro, principalmente pelas dimensões do campo e pela própria característica do adversário. Então, com certeza, nós vamos dar uma atenção maior nessa situação durante a semana. E é lógico que jogando fora de casa, a gente aumenta um pouco a escatura, a gente vai trabalhar a bola parada, a favor e contra, porque a bola também a favor é uma bola que pode decidir a sequência da competição. Agora, Zé, ir para as semifinais com duas derrotas para o esporte, torna o Santa Cruz mais fraco, por assim dizer, enfraquecido? Não, pelo contrário. Se o esporte vem de derrota do País Sador e o Náutico, todos os dois vão crescer. Eu acho que nós estamos perdendo o momento que pode perder. Eu conheço o grupo, uma derrota que mexe muito com o meu grupo. Sem dúvida, nós vamos ter a tranquilidade natural, que é fora de casa, um resultado que nós tivemos no primeiro tempo abaixo daquilo que a gente está acostumado a render. e com a volta daquilo que a gente sabe, que são jogadores experientes, jogadores de qualidade, jogadores que sabem decidir.